E a gente está no Outubro Rosa, que é o movimento de conscientização para o controle do câncer de mama. Por isso, Goiás realiza mutirões de exames e cirurgias para combater esse câncer. Vamos com a Patrícia Piazza, que ela vai trazer essa informação de onde que está acontecendo e também um número, um alerta, Patrícia, porque esse número é bem alto de mulheres com câncer de mama que morreram por conta do câncer nos últimos três anos, não é isso? Infelizmente, viu, Nayara? Quase duas mil mulheres morreram em Goiás com câncer de mama nos últimos três anos. É um número alarmante e a campanha traz isso, essa conscientização para que as mulheres lembrem-se de fazer o autoexame, a mamografia, de se cuidarem. A gente vai falar sobre essa campanha realizada também pelo Estado aqui em Goiás, agora com a Paula dos Santos Pereira, que é superintendente de Políticas e Atenção Integral à Saúde. Paula, bom dia para você. A campanha está sendo realizada desde o dia 4 deste mês e vai estender, inclusive, para novembro, é isso mesmo? Por quê? Bom dia. Bom dia. Sim, nós começamos a campanha agora no início de outubro, no dia 4, mas devido às diversas atividades que a gente está propondo e para que a gente realmente faça ações concretas junto à população, nós vamos estender ainda para as primeiras semanas de novembro algumas das ações para que a gente possa atingir o maior número de pessoas dentro da campanha do Outubro Rosa. Entre essas ações tem aí a realização das mamografias. Tinha uma fila de espera de mais de 700, a intenção é zerar essa fila. Como que a gente está? Então, já estamos em mais de 300 mamografias nesses primeiros dias de outubro. A intenção é, sim, zerar essa fila e pretendemos conseguir nas nossas seis policlínicas estaduais, que estão em todo o estado de Goiás, e também algumas unidades estaduais aqui na capital que já estão executando as mamografias. As cirurgias também estão dentro do mutirão? Sim, nós também planejamos um mutirão de 2 mil cirurgias voltadas para o público feminino, que são cirurgias ginecológicas e da mastologia, cirurgias de reparação, que também já estão sendo executadas e nós já temos mais de 200 cirurgias executadas nesses primeiros dias. Aquela mulher que quer fazer o exame, quer saber se está tudo em dia ali, qual a orientação, como ela deve começar, o que ela deve procurar? Ela deve procurar a sua unidade básica de saúde ou o seu médico que ela já frequenta, já vai com frequência, solicitar que ele peça a mamografia e procurar um local. É importante a gente frisar que o Outubro Rosa, a campanha, a política de saúde do Ministério, preconiza para mulheres de 50 a 69 anos fazer a mamografia a cada 2 anos e aquela mulher que tem histórico na família, que já teve óbitos na família ou situações de câncer na família, ela já tem que procurar desde os 40 anos de idade. E lógico, qualquer sintoma, procurar uma unidade de saúde para solicitar o exame. E é uma doença que o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença? Com certeza, o diagnóstico precoce do câncer de mama faz total diferença. A possibilidade de tratamento, recuperação, melhor qualidade de vida e que essa mulher tenha um prognóstico positivo é muito alta se diagnosticado com antecedência. Muito obrigada pelas informações. Nayara, muitas vezes quando tem o diagnóstico que a mulher recebe, pensa logo numa sentença de morte e isso não é verdade. A gente tem uma grande chance de cura, principalmente com o diagnóstico precoce. Por isso é importante estar atento ali aos sinais. Você mesmo pode fazer o autoexame, se olhar ali, procure um médico a qualquer sinal diferente. E hoje, inclusive, é o dia R, o dia rosa. De todo mundo se vestir de rosa, por isso a Paula está aqui de rosa. Todo mundo que está chegando para trabalhar aqui de rosa nas unidades de saúde. Está o convite para todo mundo que ainda for trabalhar para vestir rosa ali nesse dia. Porque o marketing também é importante, Nayara, para chamar a atenção, para as pessoas se lembrarem de como é importante cuidar da saúde, em especial nesse outubro rosa, as mulheres se olharem, ter esse olhar atento para elas mesmas. Eu volto com você. Tem que se cuidar. A prevenção sempre é o melhor caminho, né, Patrícia? Obrigada pelas informações, gente. Como é importante fazer essa prevenção e exame. Agora em outubro, o rosa também chama a atenção para o câncer no colo do útero, que tem sido muito comum entre as mulheres e que chegue também na zona rural, né, gente? A gente sabe a dificuldade do pessoal que mora no campo de procurar atendimento médico. E se tem dificuldade para ir, então que o atendimento chegue até essas pessoas, que a saúde é direito garantido, é direito de todo mundo o acesso à saúde, que esses mutirões também aconteçam e toda a época do ano. A gente sabe, né, que prevenir sempre é o melhor remédio. Obrigada mais uma vez, viu, Patrícia?